Olá, para você que nos acompanha, tudo bem? Começando mais uma semana aqui no programa Ronda da Cidade. O nosso objetivo é dar a informação que você precisa ouvir. Hoje é segunda-feira, segunda-feira pré-carnaval. A segunda-feira, onde muitas pessoas já pensam na sexta. Sexta vai ser carnaval, mas a gente trabalhando aqui, deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Vamos pular o carnaval aqui, né? É aqui mesmo que nós vamos pular o carnaval. Agora, tem notícia ruim, viu? Vá se preparando aí. Bairro Interlagos era um bairro muito violento. Depois, nós já falamos aqui do bairro Aviso como um bairro muito violento. Aí fomos para o Santa Cruz. Agora, eu trago informações aqui do bairro Nova Esperança. Por favor, produção, imagens do bairro Nova Esperança. Esse bairro tão querido, que tem muita gente de bem, trabalhadores de bem que estão lá, trabalham todos os dias com afinco, vivem um problema voltado para a área de segurança. E eu vou trazer para vocês agora esse problema. São dados que são também do governo do Estado, que apontam o bairro Nova Esperança como um bairro extremamente violento. A gente sabe disso. Agora, entre bairros, é o bairro mais violento do Estado. Sabe quantos crimes de assassinatos nós tivemos aí nessa região? Nós tivemos nada, nada, 13. O ano de 2023 fechou com 13 assassinatos no bairro Nova Esperança. É claro que, olha aí, o pessoal indo para lá, vindo para cá, é um povo ordeiro tranquilo. Porém, tem muita gente que acessa esse bairro para cometer crimes. Aí é que está o grande problema que eu estou trazendo aqui. Eu conversei com o Tenente Ebert, que me falou sobre o bairro Nova Esperança. Já teve aí, pode deixar, pode deixar a imagem lá. Já teve uma grande apreensão de drogas aí nessa região. E ele disse, tudo deve continuar. Nós vamos continuar. Nós vamos dar tranquilidade à população do bairro Nova Esperança. Então é isso. Que o morador saiba, então, que se de um lado tem o crime, levando esses números aí para 13 assassinatos no ano, do outro lado tem a polícia dizendo o seguinte, o crime não vai prevalecer. Então, essa é a notícia. É um desafio muito grande para nós, mas é para todo mundo, hein? Para prefeito, para vereador, para promotor, para a população em geral, para todo mundo. É fazer que esse bairro Nova Esperança volte aos seus patamares normais sem estar figurando entre os bairros mais violentos do Estado do Espírito Santo. É isso aí. Pode voltar aqui para mim. É assim que começamos. Daqui a pouco eu vou dar informações sobre uma empresária de Soretama que está desaparecida. Maria Geralda Miranda, não é isso, produção? Ela está desaparecida desde a última quarta-feira. Eu vou trazer detalhes daqui a pouco no Ronda. É assim que começamos. No rádio ou na TV. A notícia chega até você. Vamos interagir? Interaja conosco nas redes sociais. Vai aparecer aqui na sua tela o nosso número de WhatsApp 99808-3421. Muita gente nos aciona e você pode fazer isso também. Faça isso sempre. 99808-3421. Antes de entrar na notícia lá da empresária que está desaparecida, deixa eu falar de Charles Veículos. Eu tenho imagem da loja aí, gente? Coloca na tela, por favor. Imagem de Charles Veículos que está no bairro Shell esperando por você. Atenção você que quer trocar de carro. Ainda para o carnaval? Dá tempo. Passe lá em Charles Veículos. Tem negócio? Telefones aparecendo aí na sua tela. Aproveite. Pode voltar aqui para mim. A empresária que está desaparecida lá em Soretama chama-se Maria Geralda Miranda. Tem foto dela? Se tiver foto dela, coloca na tela. Atenção. É essa aí. Toda a população de Soretama está voltada para entender o que é que aconteceu de fato na quarta-feira, dia 1º de fevereiro, às 11 horas da manhã, quando ela embarca no ônibus da aviação Joana Dark, com destino, aliás, a Linhares. Ela chegou aqui. Maria Geralda chegou aqui. Foi até a João Felipe Calmon. Eu não sei se nós vamos conseguir mostrar a produção, a imagem da nossa câmera de entrada da cidade, mas é muito importante. Mas é muito importante. Por quê? Ela salta do ônibus. Ela se encaminha exatamente para esse ponto aí, ó. Esse coqueiro que está aparecendo na nossa tela foi o local onde Maria Geralda ficou. Ela ficou ali um tempo. Ela saltou do ônibus. Fica aí pertinho. Ela vai para esse coqueiro. Fica aí um bom tempo. As câmeras mostram isso. A família já tem a ciência que foi isso que aconteceu, mas aí tem um detalhe. Ela desce o viaduto. Ela desce esse viaduto em direção à ponte Joaquim Calmon. E aí está a grande preocupação. Neste momento estão acontecendo buscas pelo corpo de bombeiros, barcos particulares no entorno do Rio Doce, indo até a Foz, porque existe, infelizmente, existe a probabilidade dela ter chegado ao extremo, porque ela estava ali naquela região e desapareceu. Mas também existe a possibilidade dela ter saído do local, estar em algum lugar. Então, se você sabe do paradeiro de Maria Geralda Miranda, vão aparecer aqui telefones na sua tela. Aliás, no cartaz já tem, né, produção? Coloca o cartaz lá. Já tem telefones aí para você ligar, ó. 99829-0405-999-846-6146. Acione esses telefones para que você possa ajudar a família. Está um transtorno grande. Eu tenho conversado com a família que tem pontuado isso. O transtorno é muito grande, os desafios são grandes, mas ainda há esperanças. Enquanto há esperança, é preciso mantê-las vivas. É isso aí. Produção, eu vou fazer intervalo comercial, falo agora de Delaranja, não é? Delaranja está aqui no programa Ronda da Cidade. E, aliás, Delaranja tem o suco de laranja natural, 100% natural, que você está pensando se vai comprar, se não vai comprar, compre. Delaranja, 99785-7240 e 3373-3738, Delaranja. Vou fazer intervalo comercial, daqui a pouco de volta com outras informações. Olha, daqui a pouco eu vou falar sobre uma prisão importante que aconteceu em Soretamo. Eu vou falar sobre isso já, já. Olha, nós temos informações agora de Azul Piscinas. Atenção, galera da Azul Piscinas, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Gente, liga hoje. Tem uma promoção da hora, hein? Em Água Azul Piscinas, esperando por você. Os telefones vão aparecer aí, ó, na sua tela. Piscina com 25 anos de garantia, é bacana demais, hein? Produtos de manutenção, tudo isso você vai encontrar em Azul Piscinas. Comece a semana já pensando como é que eu vou fazer para instalar a piscina aqui em casa. É isso aí que tu tem que fazer. Olha os telefones aí, ó, aparecendo na sua tela. Mas liga agora, liga agora. Vamos falar de uma operação do final de semana lá em Soretamo. A polícia mais uma vez esteve no bairro Dalvo Loureiro, foi isso? Moradores do bairro Dalvo Loureiro que estão nos assistindo, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tem duas pessoas que foram presas. Atenção, coloca na tela que eu quero trazer agora as duas pessoas que foram presas em Soretamo nesse final de semana. Olha aí, ó. A polícia estava lá de preventivo quando de repente encontrou Eric Negreiros Costa, de 22 anos, e um outro jovem chamado Lucas dos Santos, de 24 anos. A polícia consultou o sistema e constatou que esses dois aí tinham mandado de prisão em aberto. Mas aí a coisa ficou pior, porque eles tinham submetralhadora em seu poder. Tinha submetralhadora... olha isso aí, arma de fabricação caseira. Aí deu ruim, né? Porque os caras já estavam com mandado de prisão de um lado. Aí de repente me aparecem com uma submetralhadora no bairro Dalvo Loureiro, foram presos e agora vão ter que se explicar às autoridades competentes. Falando ainda de presídio, operações policiais, saiu o balanço de uma operação em presídios aqui no Estado do Espírito Santo. Quem é que eu vou chamar? Ah, o Enzo Teixeira. Enzo, obrigado pelo carinho. Me conta tudo. Policiais, penais federais e estaduais iniciaram na última terça-feira uma série de revistas em pavilhões e celas de mais de 100 unidades prisionais localizadas em todo o país. No Espírito Santo, as operações se concentraram principalmente no Centro de Detenção Provisória da Serra e no Complexo de Churi, em Vila Velha. Essa é a maior operação atual da Polícia Penal a nível nacional. Então, em termos de dados a nível nacional, o que eu gostaria de destacar? Enquanto o Espírito Santo não foi encontrado nenhum aparelho celular, nenhuma droga, nas fases anteriores, com relação aos outros estados, nós temos um total de aproximadamente 2.300 celulares apreendidos através dessa operação. Temos três armas de fogo apreendido. A operação acontece da seguinte forma. As equipes entram dentro da unidade prisional, dentro das galerias, fazem um procedimento de congelamento dessa unidade, transportam os presos das celas para o local seguro e uma segunda equipe entra dentro das celas fazendo a revista manual e também com cães farejadores, buscando, além do telefone celular, aproveitando esse movimento, também outros tipos de materiais ilícitos que possam existir, um entorpecente ou outro tipo de material. Além da operação que acontece em todo o Brasil, a Polícia Penal aqui do Espírito Santo também realiza vistorias esporádicas às celas dos detentos. Um dado positivo é que nenhum celular foi encontrado, o que dificulta a comunicação com o mundo exterior. Se a gente faz uma operação dessa em ritmo de mutirão, como foi dito, e a gente não encontra material nenhum, é sinal de que aquilo que é feito no dia a dia, as revistas que acontecem diariamente, tanto nos espaços de vivência dos presos, quanto nas pessoas que entram e saem das unidades prisionais, está sendo bem executado. A comunicação dos detentos com outros criminosos que não estão presos preocupa as autoridades. Se a gente tem uma comunicação ilícita entre aquela pessoa presa e alguém que está cometendo crime aqui do lado de fora, a gente tem a mobilidade do crime, a organização do crime. Então, quando a gente quebra essa comunicação, a gente produz um resultado positivo na segurança pública do lado de fora da unidade prisional. Valeu, Enzo! Obrigado pelas informações. Olha aqui, deixou de falar de Casa Nova. Faça o planejamento da construção que você ainda não fez nessa loja aí, Casa Nova Materiais de Construção. É da base ao acabamento. Esse planejamento que tu vai fazer é da base ao acabamento, querido. E tem promoção em Eternite lá esperando por você. Então faça isso agora, vá lá em Casa Nova e pode dizer que ouviu aqui no programa Ronda da Cidade. Olha a promoção aí, é de Eternite, o telefone que aparece na sua tela. Não vou falar preço não. Você vai ligar para lá e aí você vai saber do preço. Casa Nova, aqui no programa Ronda da Cidade. Mais um intervalo comercial, eu volto já. Música Falar para vocês, hein? Dia bacana para fazer compras é hoje no supermercado Chaves. Aproveite para comprar, mas compre agora. Olha aí, encartes aparecendo na sua tela. Linguista Suína entrou no combo de promoções, R$ 7,99. O coração bovino também, R$ 9,99. Trigo Regina, R$ 4,79. Vale a pena, queridos. Aproveite. É no Chaves, valendo para hoje. Vamos lá, São Mateus, na nossa tela, eu vou trazer agora informações dessa importante região do Estado. Vamos saber. Jota Barbosa, me conta tudo. Olá, José Asfarias, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Pois é, a gente começa falando de um acidente com motociclista que caiu na BR-101 em água limpa. Você vai ver nas imagens, aí desfocada, ele perdeu o controle da moto e não resistiu. Segundo populares, testemunhas, não tinha ninguém próximo a ele e desequilibrou e caiu com a moto. O corpo primeiro foi acionado, enfim, o homem já estava sem vida no local. Um outro assunto, tudo bem? Lá em São Gabriel da Palha. Gente, amiga, este crime que aconteceu em São Gabriel da Palha foi o seguinte. Um homem estava malhando uma academia, postou nas redes sociais e depois foi encontrado morto no bairro Santa Rita, na cidade. A polícia investiga esse crime para saber se os assassinos, eram três homens que estavam encapuzados, que os assassinos mataram esse jovem. Aí, lá, inclusive, ele foi identificado naquela localidade como Wesley Rosa Gregório, de 26 anos, que você vê nas imagens, que foi morto a tiros lá em São Gabriel da Palha, no bairro Águia Branca. Ele fazia academia no centro da cidade, mas foi morto quando chegou naquela localidade. Segundo as informações do Tribunal de Justiça, o homem também teria, este homem teria envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia investiga se a motivação pode ser no poder do tráfico de drogas ou por vingança. A investigação continua. Um outro caso também que a gente destaca aqui no bairro Porto, em São Mateus, olha, um adolescente foi apreendido com essa quantidade enorme de drogas. É isto mesmo, hein? Era o menor. Quando ele viu a viatura da polícia militar no bairro Porto, aqui em São Mateus, ele correu. Mas foi alcançado pelos policiais, que acabou sendo preso. E com ele, esse adolescente, várias drogas que você vê nas imagens novamente foram apreendidas. Olha só a quantidade de drogas. Olha só o tamanho daquele tablete ali de maconha. Pinos de cocaína, maconha, enfim, uma quantidade enorme. Nas mãos de um menor de idade, um garoto no bairro Porto, em São Mateus. Oséias, para finalizar o giro aqui, um duplo assassinato em Conceição da Barra. Os primos foram mortos, você vê nas imagens, neste momento, a polícia investiga este caso também. Isto aconteceu em Conceição da Barra, cidade pertinho aqui de São Mateus. É lamentável, viu? A violência, esses dois rapazes eram primos, foram mortos a tiros em Conceição da Barra. Eles foram identificados como Wanderson Souza, de 24 anos, e Renato Rocha Araújo, de 25 anos. mortos a tiros, primos. A polícia investiga o caso, isto lá em Conceição da Barra. Há também informações de testemunhas populares que pode ser tida a motivação, o tráfico de drogas também no município de Conceição da Barra. Ninguém foi preso ainda, a polícia não tem pistas dos assassinos, que seriam três que estavam encapuzados, que mataram estes dois rapazes, que eram primos, lá também. E você pode ajudar a polícia, só, inclusive, dando ali alguma informação através do disco de denúncias 181. É isto mesmo, viu? Se você souber de alguma coisa, você pode ajudar também na investigação da Polícia Civil a colocar os criminosos atrás das grades. Oséias, essas foram as informações aqui no início da semana, aqui de São Mateus e região. A gente volta amanhã. É bom lembrar que é uma semana também, uma semana diferenciada, cada semana que vem aí o Carnaval, e a gente pede o quê? Paz, paciência, tanto no trânsito quanto no dia a dia, para que tenhamos uns dias, dias melhores, menos violência, não é isso, Oséias? Forte abraço, a gente volta amanhã. Valeu, Jota! Obrigado pelas informações, grande abraço. Olha aqui, toda sexta-feira tem um sorteio de gás do Rogerinho Gás, e é fácil você participar desse sorteio, hein? Tem muita gente aproveitando. E você deve aproveitar também, atenção, é só entrar no aplicativo. Olha aqui, do meu celular, eu já estou aqui no aplicativo Rogerinho Gás. Printa a tela e manda, manda para nós, que aí você vai estar participando do sorteio Rogerinho Gás. Tá bom, gente? É isso aí. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre, olha, eu recebi aqui agora um alerta de chuva, hein? Perigo de chuva para 26 cidades do estado. Será que Linhar está nessa, hein? Eu vou falar sobre isso já, já. Daqui a pouco eu vou entregar tudo sobre o que eu acabo de receber aqui, é uma alerta de chuva para o estado do Espírito Santo. Hum? Aí tem carnaval, hein? Como é que vai ser esse negócio? Daqui a pouco eu vou falar disso. DM Madeiras tem peças de qualidade que valorizam o seu ambiente. Tem várias promoções, muitas peças, e essa aí na promoção. Janela Mista, 1 por 80, R$ 199, agora é no din-din, hein? Vai lá, só na DM Madeiras tem peças que investem na qualidade do seu ambiente. Fica na Barão de Monjardim, no BNH. Produção, deixa eu perguntar para vocês, teve um torneio de beat tênis, é isso, no Pontal de Ipiranga? Quem esteve nesse final de semana no plantão? Ah, Luana. Vamos lá, Luana. Primeiro me conta essa história do torneio de beat tênis. Sucesso no cenário esportivo nos últimos anos, o beat tênis tem ganhado destaque também na Arena de Verão, no Balneário de Pontal do Ipiranga. Desde o início das atividades, a quadra de areia tem ficado lotada. Verão aí, muito agitado aqui no Balneário do Pontal do Ipiranga, com essa arena esportiva belíssima aqui, para a grande realização de grandes eventos, seja através de competições e também as clínicas esportivas. E no último final de semana, teve disputa para saber quem seria o rei e a rainha desse esporte. O anúncio foi campeão dois anos consecutivos e foi em busca do terceiro título. É um prazer estar aqui, né, no Pontal do Ipiranga, é o nosso balneário querido de Linhares. É gratificante, vamos ver se o título mantém conosco, né, o rei da praia ficou, né. O beat tênis é o esporte para todos. Para praticá-lo não precisa muita coisa. Um toffer, um short, um óculos escuro que não pode esquecer. E o melhor, muita garra. Sua, sua. Mais. Mais. O beat tênis, ele na verdade, assim, ele é um esporte familiar. É um esporte que vem crescendo hoje no Brasil, na proporção, um dos esportes que mais cresce, porque é um esporte que todo mundo pode praticar. Melhor do que concorrer ao título é a oportunidade de viver esse esporte com toda a família. E o que toda essa galera aqui espera é que nos próximos anos ele permaneça na programação. É um esporte de família. Pratico eu e minhas duas filhas, a Barba e a Bianca. E une a gente, né, bacana, as pessoas, tudo bacana, de Linhares, as pessoas maravilhosas. Eu que venho do futebol, por exemplo, todas as vezes que eu ia jogar, eu ia sozinho. Hoje eu tenho a minha esposa, né, que tá jogando aqui, eu tenho a minha filha, que também é um excelente jogador de beat tênis. Então a gente reúne duas coisas que é muito importante, a atividade física e o ambiente familiar, né, que é o mais importante aí da gente estar sempre junto aí. Obrigado, Luana, pelas informações. E olha aqui, o movimento nas academias, nesse período que antecede ao Carnaval, tem gente dando linha, hein? Tem gente dando linha na pipa. E, gente, cuidar de saúde é saúde. Carnaval é carnaval, as duas coisas, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos saber como é que está isso? Põe na tela. Seja para melhorar o corpo para o verão ou para começar a cumprir as promessas de ano novo, início de ano é época de academias lotadas. A procura é grande nessa época, né, principalmente por causa do Carnaval. Todo mundo procurando a estética, né, o corpo bonito, para sair bem nas festas, né? E as pessoas chegam, ó, esse ano eu quero começar a praticar saúde, né, ter mais saúde. Mas alguns seguem em frente, outros desistem, tá, gente? É normal isso, tá? O clima quente do verão, ao invés de afastar as pessoas do esforço físico, faz com que elas queiram se movimentar ainda mais. Com a vontade de modelar o corpo para a estação, as academias, neste período do ano, ficam sempre lotadas. Janeiro finalizou com um aumento de 50% nas matrículas dessa academia. E agora, para o restante do ano, persistem somente aqueles que se determinam. Alguns seguem o caminho, né, a determinação e o foco. Alguns desistem. Se o aluno, né, desejar começar hoje, ele tem que ter uma meta. É um sacrifício, mas vale a pena, tá, gente? Em três meses já dá para dar um resultado, tá? Alimentação saudável, exercícios e cardio. O importante é começar. A Lara, por exemplo, desde que iniciou o hábito da atividade física, nunca mais quis parar. Eu comecei por causa da saúde. Eu faço academia tem três anos. E eu persisti porque é uma coisa que mexe com a autoestima das pessoas, né? Aí eu continuei fazendo e hoje em dia eu amo fazer academia. Mas, muito se engana que somente uma faixa etária é o público por aqui. Tanto feminino, tanto masculino. E também tem os pré-adolescentes e também crianças, a partir de dez anos, tá? Busca muito nessa área da educação física, que é o exercício físico na academia, tá? A Júlia tem 13 anos e começou pelo exemplo dos pais. Mas, para a pequena, agora o importante mesmo é o primordial, a saúde. Um dos principais motivos que eu fiz foi para controlar a minha saúde também, é deixar minhas taxas mais certinhas. Então, eu acho muito importante fazer. Além do exemplo de persistência das meninas, seu Carlinhos representa aqueles que um dia decidiram começar sem se importar com a idade e nunca mais parou. Eu tinha as taxas até assim, meio descontroladas, realmente, sabe? Aí, depois de quatro meses, eu fui fazer o exame. Aí, eu vi minhas taxas baixas, que os médicos falaram. Inclusive, eu achei até impressionante, o médico, quando pegou minha... O primeiro médico que eu mostrei, né? As taxas, ele falou assim, nossa, graças a Deus, suas taxas bem baixas. Aí, depois eu fui no cardiologista, ele também brincou comigo, falou assim, rapaz, você está com taxa de menino. Realmente, pode ser meio doloroso no início, né? Porque isso aí é sinal que está fazendo efeito, mas, no final, compensa. Recadão do Ronda, continue cuidando da sua saúde. Hora de dar tchau. O programa Ronda da Cidade fica por aqui, mas antes, deixa eu dizer para vocês que o alerta de chuva que eu recebi aqui vai impactar 26 municípios do Estado e todos eles, de acordo com o Centro de Meteorologia, são do Sul. Municípios do Sul do Estado que vão ser impactados por probabilidade de chuva forte para as próximas 24 horas. É isso aí, fique atento. Estou indo para o rádio, me acompanhe lá também. Grande abraço, o Ronda fica por aqui. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho